Moradores de uma rua de Varginha estão com medo da dengue, mas sabe por quê? Não é porque é só com medo da dengue, porque temos que dar dengue pra todo lado, não. É que nos últimos meses, pelo menos 10 pessoas já foram diagnosticadas com a doença. 10 pessoas já pegaram dengue. Tudo em volta desse terreno. E a opinião é unânime. Pra eles o problema está no terreno baldio. Tem muito mato alto, tem água parada e tem um detalhe. Esse terreno pertence a um deputado estadual, o deputado Dilson Melo. O nosso repórter Rafael Silva vai mostrar esse caso pra gente. Vamos ver, balança aí. Neuza, Rosilene e Rosimara. Estas três mulheres têm muita coisa em comum. Elas moram na mesma rua, são da mesma família e tiveram a mesma doença, dengue. Peguei dengue. E em casa. Das três, a primeira a ser picada pelo mosquito foi a Rosilene, no começo deste mês. Comecei na quinta-feira, dia 2. Aí quando foi na segunda, dia 6, aí me deu febre à noite. Aí a minha cunhada me falou, Rose, procura a UPA, porque está tendo casos de dengue na rua. Já nesta semana, chegou a vez da Rosimara. A secretária ainda não está curada. Primeiro foi a minha filha, a Marcela. Ela começou no dia 17, eu tive que levar ela lá na UPA. Depois, no sábado, eu já comecei a sentir mal estar. Na segunda-feira, confirmou também o meu exame, que eu estou com dengue também, estou em tratamento ainda. Elas não são as únicas pessoas a ficarem doentes aqui na rua Presidente Álvaro Costa. Segundo os moradores, em cerca de 30 dias, pelo menos 10 pessoas tiveram dengue. Primeiro começou com a vizinha aqui de baixo, depois a outra da casa de baixo, depois foi eu, a tia do meu marido, pai e filho, que moram para cima aqui de casa. Depois foi a minha sobrinha, a mãe dela e agora o filho dela também. Mas por que tantas pessoas foram vítimas do mosquito apenas nesta rua? Os moradores não têm dúvidas. Para eles, a culpa é deste terreno aí. Mato, né? Muito mato no ano atrás. Tem muita poça d'água, tem amina, né? Muita sujeira, porque a gente cuida da casa. E basta chegar mais perto para entender o problema. O mato no local é alto e o entulho serve de criadouro para o mosquito. Não é difícil encontrar água parada. Dizem que a propriedade é, essas terras são do Dilson, Melo. Então, por conta disso, a gente já pediu várias vezes, está sempre pedindo para a prefeitura vir dar uma limpeza, passar aqui o trator, dar uma limpeza aqui. Mas a prefeitura não vem, diz que é do Dilson, Melo, que eles não podem mexer. Com estes problemas, surge também o medo. É rezar para o mosquito não picar a gente de novo, porque com esse surto que está tendo, e se existe quatro vírus da doença, a gente fica morrendo de medo de ser picada novamente, em tratamento ainda. E quando envolve criança, a situação fica mais séria. Dona Neuza cuida dos netos e teme que eles também possam ter a doença. A gente que é adulto, é fácil a gente guardar um repouso, tomar os medicamentos certinho. Como que você vai botar uma criança para repousar? Fazer uma criança tomar três litros de água por dia. Segundo eles, a reclamação já foi feita na prefeitura, mas quase nada mudou. A rotina de muitos moradores tem sido visitas constantes ao médico, exames e muitos laudos que comprovam a doença. Dá uma limpada nisso aí, dá uma verificada, porque tem mina, são três minas aí.